Fala, pessoal, beleza? Vamos fazer um vídeo agora falando sobre a base do São Paulo Sub-17, que foi vencedor ontem, semifinal, segundo jogo contra o Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista Sub-17. Estou aqui pelo canal do Cotia Vídeo, pelo canal não, pela página deles no Instagram, e não tô seguindo aqui porque eu tô no meu perfil pessoal, tá? Eu sigo na página. Então, se vocês viram, ah, não tá seguindo, pô, não sigo porque é meu perfil pessoal. Não sigo as mesmas pessoas nos dois, tá? Enfim, vamos ver um pouquinho sobre o Sub-17, cara? Vitória, né? Vamos ver os lances aqui. Olha lá, o primeiro lance, já foi roubado de bola ali do William, passe pro... Ah, pro Rian Francisco e, cara, caiu no pé do lado, né? Que ele é muito calmo. Às vezes o pessoal acha que ele é lento, ele não é lento, nem um pouco, cara. Não é lento, nem um pouco. Coloca pra correr junto. E ele mostrou isso no outro lance, depois que eu vou mostrar pra vocês. Cara, a inteligência do William nesse lance, pra roubar a bola, pra pressionar ali. E, ó, calma. Tirou, ele coloca o corpo na frente. Eu não sei se vocês já perceberam isso, quem acompanha mais a base. O Rian Francisco, ele sempre coloca o corpo na frente do jogador. Ou, aí o jogador vai ter que parar ele com... Ou fazendo a falta, né? Porque não dá. Ele coloca o corpo na frente, ó. Ó. Vamos parar aqui o lance na hora, ó. 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 Cara, parei na hora certinho. Ele joga o corpo na frente, ó. A bola tá aqui na frente. Ó. A bola vai pra cá. Não tem como o cara sair daqui, a não ser que seja, sei lá, o que que o cara faz. Não tem como o cara roubar a bola dele, porque ele joga o corpo na frente, o cara não vai conseguir passar. E se passar, vai empurrar ele, vai fazer a falta. Então ele joga o corpo, a bola na frente, joga o corpo na frente. E aí o cara ou faz a falta, ou o cara deixa ele passar na frente. Entendeu? Cara, muito inteligente. Isso é muito inteligente. Isso é muito inteligente. Aí o que ele faz? Ele jogou isso na frente, não tem como o cara pegar, ó. Aí ele não faz a falta. Vocês percebem que ele não faz a falta dar um pulinho? Quando ele dá esse pulinho, ele perde o tempo. Já tô contando aqui o que o Rian Francisco faz. O que que ele faz? Tá de frente. Vem o William aqui passando, ele tá de frente. Esse zagueiro aqui, ele se preocupa. Porque quando esse cara deu o pulinho, o zagueiro, o William vem de velocidade, esse cara perde a velocidade. O Rian Francisco tá de frente, ó. Ó o William passando. O zagueiro, ele não vai dar o bote. Porque se ele der o bote, abre o espaço. Abre o espaço aqui pro William. Eu tô mostrando com o dedo na tela, sendo que eu posso mostrar com o mouse. Ele abre espaço pro William. Só que o Rian Francisco, inteligente do jeito que é, ele vai lá e pensa o quê? Tô de frente, ele tá com a visão do chute, da finalização. E ele finaliza. Caraca, cara. É muito inteligente, cara. É muito inteligente. Esse moleque é muito bom. Esse moleque é muito bom. Absurdo. Absurdo. Só sair pra comemoração. Artilheiro, né? Artilheiro. E o parceiro dele, o William. Vamos ver o próximo lance. O Henrique agora. Muito bom jogador. Destaque. Igual atacava o Anthony, cara. O Anthony não era o destaque do Sub-17 de São Paulo. Tinha o Rodrigo Nestor, camisa 10. Tinha o Brenner, né? Que era o grande destaque. Eu acho que é, cara, bem parecido, né? O Rian Francisco, Brenner. Que é... Gosto muito do Bernardo também, tá? Esse moleque aí, o Ferreira. Muitos vão falar... Hum... Muitos vão falar que ele não é bom jogador. Porque, assim, ele não vai dar um drible e vai deixar o cara no chão. Nossa! Ele não vai ser o artilheiro do campeonato. Cara, ele me lembra muito o Gabriel Sara. Muito o Gabriel Sara. É aquele cara que corre pela equipe, que se desdobra pela equipe e, ao mesmo tempo, não foge do jogo. O Gabriel Sara sempre foi isso, cara. Ele nunca foi... Nossa, que espetáculo o Gabriel Sara. Logicamente, às vezes, ele tem uma finalização muito boa. Às vezes, ele batia uma de fora da área. Ele, taticamente, é muito importante. Então, assim, o Fernando Diniz... Cara, o Fernando Diniz... É isso. O Fernando Diniz, ele viu. Por que o Gabriel Sara cresceu dando as mãos do Fernando Diniz? Porque é um cara que usa muita tática. Entendeu? Usa muito o jogo físico, tático. Viu isso? O Gabriel Sara começou a potencializar o que ele tem de melhor. Aquilo. Você tem que fazer o que você tem de melhor. O Rian Francisco, o que ele tem de melhor? Ele observa muito, se movimenta dentro da área. E ele não é aquele centroavante altão. O que ele faz quando ele vai brigar com um zagueiro? Não sei se vai ter algum lance. Não é ele, né? É o William. Quando tiver algum lance, vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês. Sempre que o Rian... Ele dificilmente sobe pra brigar, porque não tem como. A estatura dele não é tão alta. O que ele faz? Ele dá uma jogada no corpo do zagueiro. O zagueiro vai pular, porque sabe que tem mais altura que ele. Ele dá só um toquinho no zagueiro, pro zagueiro perder ali o desequilíbrio no alto. Aí o zagueiro vai lá, tira a bola toda desengonçada. E a bola consegue sobrar de uma forma melhor pra ele. Então você tem que jogar da forma que você tem mais... O que suas características te jogam. Messi nunca vai se jogar de centroavante pra brigar lá dentro da área. Ele era o cara que vinha pontinha por baixo, cortando. Característica. Cristiano Ronaldo já faz isso porque o cara tem o mais de 85, alto, impulsão. Então isso é característica. Bate na sua característica. Vamos ver a jogada de novo. Ó, o Willian. O Guilherme. Nossa, ele joga demais, velho. É um dos que eu mais gosto. O Bernardo. Gosto muito do Bernardo, cara. O cara que se desdobra. É o capitão, né? Aí jogada pro Willian. Gosto muito também. É um ponta... Menos, intensidade. Adoro. Cara, intensidade é muito importante. Eu brinco que intensidade é mais importante que... Não é nem qualidade técnica. Qualidade você desenvolve. Eu sempre faço a comparação com o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Um é intenso e o outro tem uma classe, uma qualidade muito grande. E o Vinícius Júnior é um cara mais... Mas... Nossa, ai... Eita! Eita, meu Deus. Eu só assisti o segundo tempo, tá? Muitos lances é que eu não vi. Felipe Oliveira, lateral esquerdo. Vamos lá. De novo. Ele fez o desarme dando chapéu. Veio... Ai... Ai, que coisa linda. E o camisa 8 foi o outro que perdeu o pênalti também, né? Foi o Estevam, camisa 10, o craque dos caras. Joga demais mesmo. Absurdo. Olha lá. Caraca. Ó, pressionando. Gabriel Sara. O moleque é o Gabriel Sara. Não tô falando pra... Eu tô falando de estilo, tá? Nunca... Cara, eu já falei que o João Adriano parece o Griezmann. E quando eu falo isso, não é que ele é Griezmann. Tá de sacanagem. Griezmann é campeão do mundo. Jogou no Atlético de Madrid. Jogou no Barcelona. Então, assim, tô falando que o cara é Griezmann. Tô falando de característica. Entendeu? Aí, quem foi? Foi o Guilherme, né? O Guilherme finalizou. Pressão do nosso Gabriel Sara. Olha lá. Vamos ver essa jogada aqui. Desarme. O Palmeiras já tinha virado. Desarme. Jogada com... Com... Eita. Olha lá. Olha lá. Que eu falo que ele não é lento. Ele não é lento, cara. E finalização pra fora. Quem foi que desarmou? Foi o zagueiro ali do São Paulo. Aí o Rian dominou jogando com... Com Ferreira. Foi pra cima. Ó. Esse moleque é absurdo. E finalizou. Esse moleque é muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. Absurdo. Absurdo. Ele é bom. Tá? Ele é bom. Ele chega... Os números, logicamente... Brenner e ele são muito parecidos. Mas ele é mais técnico ainda que o Brenner. O Brenner era um finalizador nato. Eu vi ele na base. Cara, a bola caía de frente com ele. Finalizava com a perna esquerda. Finalizava com a perna direita. O Rian não tem tanta perna direita. Pelo menos eu não vejo, tá? O Brenner era isso. A finalização com as duas pernas. A finalização do Brenner era algo... Lá em cima. Entendeu? Mas o Rian Francisco fora da área ainda é melhor. Olha lá o Henrique pelo lado direito. Jogou no defensor. Vamos ver como que vai. Cauê. Jogou no Lucas Loss. Faz a saída de bola. Com o jogador que eu falei que briga muito. Ele vai voltar e vai brigar. Ah, não foi falado. Ah, continuou. Vamos ver o que vai nesse lance. Eu não vi esse lance também, tá? Comecei a assistir no segundo tempo. E... Se essa bola sobe é pro Rian. Esse time de São Paulo briga muito sobre 17. É mais ou menos isso. É muita velocidade. Muita intensidade. Intensidade no sentido porque eles são muito afogados, cara. Eles são afogados. É normal a idade. 16... Às vezes 15, 17 anos. Olha lá o Igor Felizberto. Muito bom lateral tirando a bola. Cobrindo, né? Muito importante o lateral cobrir desse jeito. Jogou ali no Guilherme. O que foi que aconteceu? Substituição? Uai, do nada a câmera mudou. Olha o Rian. Ah, eu já tava vendo esse lance aí. Rian fez a jogada. Ih, errou o domínio. Mas eu não lembro. Aí é o gol? Não, não é o gol, não. O Igor Felizberto faz a jogada lá pelo lado esquerdo. Aí foi lá pro Guilherme. Eu não tinha visto o Guilherme jogar. Porque eu lembro de já ter visto esse lance. Foi um lance parecido. Não, já tinha visto esse lance. Não, não. Não sei agora. Acho que eu já tinha visto esse lance. Eu não sabia que o Guilherme tinha começado a multiplicar. Porque ele tinha a botão de contusão. Esse daí, ó. Esse aqui. Muito bom jogador. A câmera mudou do nada, cara. Vamos ver. Esse Cauê, muito bom zagueiro. Brigador. Muito brigador. O Lucas Loz é mais técnico. Muito mais técnico. Mas ele é brigador. Olha lá o Bernardo. Igor Felizberto. Fez a jogada pro meio. Inteligente Felizberto, né, cara? Inteligente demais. Jogada lá pelo lado esquerdo. Aí quem entrou pelo lado esquerdo foi o Takada depois. Muito bom jogador também. Caraca, essa safra do... Esse jogador... Eu não sei se era o Carlos ou era o Raul que tava fazendo essa jogada. Ah, deve tá escrito aqui, né? Que deixa com o Carlos. Recuperação do Henrique. Que deixa com o Carlos. Bernardo, que agora aciona o lado esquerdo com o Gabriel Latrão em contra o Takada. Que acha um bom passo para o Carlos. É isso mesmo. Era o Carlos. Olha lá. Jogada. O goleiro do São Paulo. Não sei o que que... Será que é? Vai finalizar. Vamos ver o que que é o lance. Ele começou lá. O bom do Cotia Vídeo é que ele mostra o lance dele no início. Muito bom, Cotia Vídeo. Melhor página, hein? Melhor página de Cotia. Sensacional. Aspirantes também é muito bom. Eu digo na questão de vídeos. Eles mostram... Eu gosto de vídeo, cara. Vamos ver o Felizberto aqui. Como é que finalizou para fora? Henrique. Eu não sei se ele vai mostrar o lance do jogador que foi expulso. Ah, eu vou mostrar agora. Olha lá. Recupera a bola. O moleque é chato, cara. O moleque é chato. Ah, e esse lance, o jogador do Palmeiras ficou reclamando muito. De que não era para expulsão. Ah, pelo amor de Deus. Ele rouba a bola. Aqui ele está de frente. E ele vai fazer a mesma... Ah, legal. Ele vai fazer a mesma coisa que eu falei para vocês. Ele está de frente. O que ele faz? Ele joga na frente. Ele sabe que não vai conseguir pegar. Aí ele ia, logicamente, acredito eu, finalizar. A gente não vai saber nunca, né? Mas provavelmente ele ia finalizar. O que o zagueiro fez? Mesmo que o outro estava vindo aqui fazer a proteção, ele vai lá e faz a falta no último lance. Pelo amor de Deus. Se isso não é para expulsão, o que é para expulsão? Aqui eu acho que é o lance do gol, né? Porque eu lembro que cai aqui por esse lado. Não, não é o lance do gol ainda não. Estou vendo que já foi na trave. É eu falando antes. Olha lá, o Cauê não foi o lance do gol, não. Cauê. Aí, nossa. Que isso? Henrique. Que isso? Mano, que domínio. Aí o Bernardo aqui. Não, tem jogador que a bola bateria na canela. Vamos ser bem sincero. Aí jogou para o Henrique. Ah, eu lembro desse lance. Deu corte e o goleiro defendeu esse lance, viu? Que defesa do goleiro. Foi linda a defesa do goleiro. Ele desviou no zagueiro essa bola. A TNT. Não foi TNT, né? Foi o Paulistão. A página do Paulistão, porque é bem parecida. A página do Paulistão. Ela mostrou algumas vezes esse lance. A bola desvia no defensor. Aí o goleiro. A bola ia entrar. O goleiro ainda dá um toquinho. E a bola bate na trave, cara. Vamos partir já para o próximo lance. Que eu quero ver. A gente sabe o que a gente quer ver. Olha lá. O zagueirão pelo lado esquerdo. Jogou a bola no Cauê. É o Cauê que joga a bola para dentro da área. Aí a bola sobra lá para o Takada. Takada vai fazer o cruzamento. Eu esperava a bola no chão. O Rian Francisco pediu também a bola no pé. E a bola sobra no pé. No peito do artilheiro. E aí os meninos saem para a comemoração, cara. Que importância foi aquela roubada de bola do Rian. Para a expulsão do defensor do Palmeiras. Aquilo deixa o Palmeiras com uma fragilidade, né? E aí a bola dentro da área. Com a menos fica mais difícil, querendo ou não. É um jogador a mais. E aí a bola cai no pé do Takada. É um jogador muito inteligente. Que bom que caiu no pé do Takada. Porque ele é muito inteligente. Ele soube definir bem a jogada, né? Para o Rian. Aí caiu no peito do artilheiro. E é gol. Vamos ver o próximo lance aqui. Ainda foi o lance do jogo, né? Vamos ver. Olha lá a briga. Foi o Takada. O Takada roubou a bola ali. Jogou para o Rian, que finalizou. Hum, bateu fraquinho, cara. Bola rápida. Olha lá. Rian Francisco vai bater o primeiro pênalti. Deslocou o goleirão. Rian Francisco deslocou o goleirão. Aí foi o Estevão. Estevão foi para a batida. João! João Pedro! Moleque foi grandaço! Moleque foi grande aí, hein? Moleque foi grande, hein? Vamos ver aqui. O Bernardo... Hum, tirou do goleiro. Vamos ver do João Pedro de novo. Defesa. E o moleque é provocador, hein? Caraca, que é grandaço. Foi grandaço. Vamos ver o próximo lance. Henrique. Henrique foi a brata. Tirou do goleiro. Deslocou o defensor. Aí depois caiu. João Pedro faz outra defesa. O moleque amarra demais. É muita amarra. Olha lá, olha lá. Olha lá. Mandou os jogadores ficarem quietos. Olha lá. E aí saiu para a comemoração. São Paulo, quase caro para a final. Vai enfrentar o Corinthians, tá? Ainda vou pegar as informações certinho para detalhar. E a São Paulo na final. São Paulo e Corinthians na final do Paulistão. Sub-17. João Pedro gigante. No tempo regulamentar. Noticamente todo mundo. Mas a gente fala dos gols. Que é o Rio e o Francisco roubou a bola. Expulsou o jogador também. Expulsou, né? Expulsou o jogador do Palmeiras. E aí o João Pedro nos pênaltis também fez os três dele, né? O Rio e o Francisco fez os três. Foi a expulsão e os dois gols. E o João Pedro do 1 ao 9, né? Foi gigantesco. Parabéns ao João Pedro, ao Rio e o Francisco. Todo o time do Sub-17. Henrique, William. São sensacionais. Foram sensacionais em outros momentos na competição. Nas competições também no Campeonato Brasileiro Sub-17. É difícil colocar. Não é desmerecimento jamais. O pessoal acha que só vitória, né? Só um que ganha, cara. Só um que ganha. Parece que é só um que tá bom e todo mundo tá ruim. Não é assim que funcionam as coisas. Então, parabenizar todo o elenco aí do Sub-17. Que estão fazendo uma temporada gigantesca. Gigantesca. Eu sei lá, cara. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. A CIDADE NO BRASIL